Olha bem aqui, aqui tem uma coisa que o pessoal pergunta muito, ó Tá vendo aqui, esse ripamento? Vocês percebem que aqui na ponta tem duas ripas? Muitas pessoas não sabem o porquê E eu vou explicar o porquê que a gente coloca essas duas ripas aqui, ó Sempre que a gente faz vídeo aqui, o pessoal pergunta E aqui pra cima sempre tem uma só, tá vendo aqui? Olha bem, aqui, ó Aqui é o seguinte, vocês estão vendo ali a telha, correto? Cada telha dessa que vocês colocam, por exemplo, você coloca uma ali em cima Você coloca uma embaixo, não coloca? Então, essa telha aqui, ela dá a diferença daquela ali, ó Se você não tiver colocado essa telha aqui, o que é que ia acontecer? Aquela ali ia ficar com ponta baixa, entendeu? Essa também ia ficar com ponta baixa Essa com ponta baixa Então, o que é que acontece? A última não tem mais telha Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar mais uma ripa, que é um centímetro e meio As duas são um centímetro e meio, dá três centímetros Por quê? Pra você tirar essa diferença aqui, ó Porque se não tivesse essa ripa aqui de cima, o que é que ia acontecer? A telha ia ficar com a ponta abaixada Então, você ia olhar daqui pra lá, você ia ver as pontas aqui, tudo abaixada Por isso que a gente coloca duas ripas aqui na ponta E aí Obrigado.